Respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for. Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final? Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata.